O ato político de maior repercussão do atual governo catarinense registrou-se ontem no Teatro Pedro Ivo Campos, aqui em Florianópolis, quando o governador Jorginho Melo sancionou os projetos que tratam da implantação da Universidade Gratuita. Uma presença realmente bastante expressiva de deputados estaduais, de reitores, dirigentes de instituições de ensino superior, de estudantes de várias cidades, especialmente um grande grupo da Unesc de Criciúma, também de lideranças políticas regionais e autoridades do governo estadual. A administração Jorginho Melo aproveitou para exibir o vídeo com as principais informações dados dos sete meses de governo, as suas principais realizações e o lançamento da logomarca da Universidade Gratuita com as cores de Santa Catarina, verde e vermelho e branco. O rápido documentário informa, por exemplo, que 81 mil cirurgias já foram realizadas nesses sete meses, durante o semestre, no programa de redução das filas de cirurgias eletivas. Depoimentos de pacientes fazem parte desse vídeo oficial. O secretário da Educação, Aristides Timadon, transmitiu informações consideradas muito importantes sobre o novo programa, detendo-se também em avaliar os seus efeitos em todas as comunidades do Estado pela intervenção da chamada contrapartida dos estudantes. Os beneficiados, com essas bolsas de estudos, vão assumir compromisso de prestação de serviços depois de formados em todas as áreas de sua formação. Esses serviços, identificados também com projetos das universidades, poderão beneficiar os setores de educação, saúde, infraestrutura e muitos outros dos municípios, quer dizer, das redes municipais ou então da própria estrutura estadual. Em sua fala, o secretário Aristides Timadon lembrou que Jorginho Melo vem revelando sensibilidade com a educação desde a época em que atuava como deputado estadual, quando tratou da regulamentação das bolsas do artigo 170 e 171 da Constituição Estadual. E lançou também projetos e reivindicações quando atuava como deputado federal em Brasília. E assinalou, destacou, que a ideia da universidade gratuita surgiu em 2019, durante reunião de Simadon com Jorginho, então senador da República, na capital federal. O secretário confirmou também que agora a prioridade da pasta até o final do ano é o lançamento de um novo programa, novo, inédito, de valorização e expansão do ensino médio técnico em todo o estado de Santa Catarina. E a Associação dos Oficiais da Polícia Militar do Estado divulgou uma nota oficial a respeito da sugestão do projeto lançado pelo governador do Bico Oficial Entre Integrantes da PM de Santa Catarina. Manifestou muita preocupação. Informa que, após análise e discussões internas, a ACORES, a Associação Oficial de Policiais Militares de Santa Catarina, vê no Bico Oficial com muita preocupação o modelo proposto pelo governo. A medida traz em si, assinada textualmente, a possibilidade de militares extrapolares seu período de trabalho, levando as corporações à sobrecarga, de modo a arrecadar outros problemas causados pela privação do descanso. E continua a Associação dos Oficiais da Polícia Militar. Textualmente, esse ônus pode, ao final, provocar problemas no próprio cumprimento da atividade e fim das corporações, que é garantir a segurança de todos os cidadãos. Mais uma vez, agradecido pelo privilégio da audiência, um grande abraço a todos e até amanhã.